Estás na prova, espere o povo Tua vitória em breve vem Não desanime, meu amigo Não murmure Peça ao mestre que ele tem Mas peça com fé A solução para o teu problema Está pertinho de você, é ele mesmo Jesus de Nazaré De Nazaré Todo poder pertence a ele Eita Jesus maravilhoso Todo poder pertence a ele Glória Grande verdade Amados queridos, bom dia, bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus Deus abençoe sua família Deus abençoe sua vida Pai do Senhor, pastor Pai do Senhor, minha irmã Deus abençoe você, minha pretinha Pai do Senhor, meu amor Pai do Senhor, meu pastor Pai do Senhor, família Pão David Mas que Deus venha nos guardar Nos abençoar todos os dias E que a mão poderosa Esteja sempre sobre as nossas vidas E que as nossas ovelhinhas Aperte a distância Se sintam abraçados por esse Pai maravilhoso Um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, povo de Deus Vamos falar hoje de um assunto muito importante Que é falar sobre Sobre as nossas vidas Algo muito particular Que é alcançar os nossos objetivos Que coisa interessante, né? Todos nós temos muitos projetos Muitos planos Todos nós temos muitos sonhos Não é verdade? A gente sempre tem planos Projetos, sonhos E colocamos Deus sempre Em primeiro lugar À frente dos nossos projetos Dos nossos planos Mas a Bíblia fala muito bem Sobre isso E um dos versículos da Bíblia Que nos ensina muito Sobre exatamente isso Está mais no livro de Provérbios Falando sobre isso Mas veja Provérbios 19 e 21 O que é que diz? Muitos são os planos No coração do homem Mas o que prevalece É o propósito do Senhor Aleluia Sabe o que é que essa palavra Está dizendo assim claramente? Muitos são os planos Que nós fazemos É aquilo que a gente pensa Para nossas vidas Mas o que prevalece É a vontade do Senhor É a vontade de Deus Que bom, né? Aleluia É verdade Que bom, amor Porque tem muitos planos Que a gente faz Que não são agradáveis a Deus É verdade Tem muito plano A palavra de Deus diz que Muitas coisas aos olhos De cada um de nós São agradáveis Mas nos leva A ruína É sábio estabelecer Objetivos na vida? Claro Aquele que planeja Ele se organiza E não é pego de surpresa Quem teme a Deus E obedece seus planos Não vai fracassar Com certeza Quando colocamos Os nossos objetivos Claros e justos Diante de Deus Deus nos ajuda Dessa forma Juntos conquistaremos Nossos objetivos E vamos compartilhar As nossas vitórias Aleluia A palavra de Deus diz A palavra de Deus diz que Devemos consagrar ao Senhor Tudo que nós vamos fazer E Deus abençoará Os nossos planos Os nossos projetos Muitas pessoas São crentes Confessam o nome de Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Mas não chamam a Deus Para participar dos seus planos É verdade E Deus Por ser deixado de lado O que é que Ele vai fazer Ele diz Não, então deixa você ir só Para ver Não dá certo E acaba não dando certo Veja Provérbios 15 e 22 O que é que diz Os planos fracassam Por falta de conselhos Mas são bem sucedidos Quando há muitos Conselheiros Os planos fracassam Porque Muita gente Quer colocar em prática Os seus planos Mas não quer conselho De ninguém Nem da Bíblia Sagrada Muitos não querem conselho Nem da palavra Querem seguir seu caminho Sozinho Ou fazer do meu jeito E não vai dar certo Especialmente Aquela história de Vocês já sabem Do Da riqueza instantânea Passagem Lembra do miojo? Do miojo Aquele macarrãozinho Que você bota ali Uma olguinha fervendo Um instantinho Tá pronto Três minutos Muita gente Quer vitórias Como se fosse miojo O que era agora Mas olha o que o provérbios 21.5 diz Os planos bem elaborados Levam a fartura Mas o apressado Sempre acaba na miséria É verdade Esse plano apressado Aleluia Acontece por exemplo O que agora aconteceu Com 50 mil pessoas No Brasil Que acreditaram Infelizmente Em pastores Que estavam envolvidos Em uma quadrilha Enganando o povo E apressados Em conseguir as coisas Acabou como? Na miséria Teve gente Perdeu casa Lembra Quando existia Aquelas Pirâmides financeiras Lembra Lembra No governo De Sarney Pessoas Que tinham Um juro De 86% Quem lembra disso? Teve gente Vendeu sua casa Botou a juro E o que aconteceu? Veio o governo Collor Confiscou o juro De todo mundo Muitas pessoas Passaram por isso aqui Que a palavra de Deus Está dizendo Pensando em ganhar dinheiro Ficaram na miséria Pensando em enriquecimento Rápido Ficaram na miséria Não colocaram Deus Veja o que Paulo escreveu Em Filipenses 3 Versículos 13 e 14 Irmãos Irmãos Não penso Que eu mesmo Já o tenho alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas Que ficaram para trás E avançando Para as que estão adiante Prossigo para o alvo Afim de ganhar o prêmio Do chamado celestial de Deus Em Cristo Jesus Aqui Paulo está dizendo Eu estou trabalhando Pelo meu chamado Esqueci tudo para trás Quem conhece a história Desse homem Sabe que esse homem Era um fabricante de tendas Era um filósofo Um poliglota Um homem rico De uma família rica Abandonou tudo Para seguir os planos de Deus Mas o que foi que Paulo ganhou com isso? Você quer mais? Paulo foi arrebatado Ao terceiro céu Deus levou ele Na morada celestial de Deus Está em 2 Coríntios Capítulo 12 Aleluia Por quê? Porque ele consagrou Tudo a Deus Olha o que fala Provérbios 16, 3 Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Os seus planos Vão ser bem sucedidos Por quê? Porque você consagrou A Deus O que é que eu consagro A Deus? Ele dizia Senhor É o desejo Do meu coração Que eu alcance isso Mas eu consagro A ti é teu Então quando você Chama Deus Aleluia Para participar Dos seus planos Dos seus projetos Aí a coisa É diferente Porque quem vai estar Na administração Quem vai estar Na direção É Deus E quando Deus Está nessa direção Vai dar certo Lucas 14, 28 a 31 Qual de vocês Se quiser construir Uma torre Primeiro não se assente E calcule o preço Para ver se tem Dinheiro suficiente Para completá-la Pois se lançar O alicerce E não for capaz De terminá-la Todos que viram E riram dele Dizendo Este homem Começou a construir E não foi capaz De terminar O qual é o rei Que pretendendo Sair a guerra Contra outro rei Primeiro não se assenta E pensa E pensa com Dez mil homens E é capaz De enfrentar A que ele vem Contra ele Como vinte mil A palavra está dizendo assim Se você vai construir Uma casa Aleluia Eu vou construir Eu vou construir uma casa E eu quero construir Essa casa Em dois anos Mas se você For construir Essa casa É um projeto Seu Um plano Seu Um objetivo Seu Mas se você Não tem recursos Vai fracassar A construção Aí está dizendo Que o rei Que vai à guerra Qual é o rei Que não calcula O tamanho do seu exército Se ele tem Menos homens Como vencerá Aquele que tem O dobro dos seus homens Aleluia Ou seja Primeiro ele vai pensar Na situação Isso é prudência A pessoa vai pensar Se aquilo Vai lhe trazer Prazer Ou vai lhe trazer Uma desilusão Na vida Eu tenho certeza Que muitas pessoas Que estão ouvindo Esta mensagem Depois desta oração Tiveram desilusões Na vida Tipo Eu planejei E não deu certo Eu mesmo fiz vários planos Na vida Que não deu certo Porque foi você Porque fui eu que fiz Mas veja provérbios 13 e 16 Todo homem prudente Age com base No conhecimento Mas o tolo expõe A sua insensatez O homem prudente Ele age De acordo com O conhecimento Que ele tem De Deus Para fazer exatamente Aquilo que a palavra Lhe ensina E outra coisa Muitas pessoas Falam eu 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 vou fazer Eu aquilo Eu vou realizar Eu Eu E esquece de dizer Que é Deus Que faz Esquece de dizer Se o Senhor Permitir Se Deus Deixar Veja Tiago No capítulo 4 Nos versículos 15 e 16 Em vez disso Deveriam dizer Se o Senhor Quiser Viveremos E faremos Isto Ou aquilo Agora Porém Vocês se Vangloriam Das suas Pretensões Toda Vanglória Como essa É maligna Está vendo Todo eu Todo egocentrismo Todo narcisismo Toda individualidade Toda pretensão De achar Que você Tem um poder Para fazer A palavra Está dizendo Que é maligna Aí nesse mesmo capítulo Ele vai dizer Diga sim Não diga que amanhã Você estará ali Ou acular Diga sim Sem como permitir Aí ele fala Sobre isso É quando você Pede permissão A Deus Para que As coisas Aconteçam De acordo Com Aquilo que você Planejou Porque tem a Benção de Deus Olha o que Jesus Falou em Mateus 7 24 Portanto Quem ouve Estas minhas palavras E as pratica É como um homem Prudente Que construiu A sua casa Sobre a rocha Quem constrói A casa Sobre a rocha É prudente Por quê? Porque aqui Está afirmado Um alicerce Seguro Na vida espiritual Quando eu construo Meus planos Meus projetos Meus objetivos Sobre a rocha Eu estou dizendo Que construo Debaixo da proteção De Jesus Cristo Por quê? Porque ele é rocha Salmo 40 O salmo da espera Esperei com paciência No Senhor Ele ouviu meu clamor Ele ouviu meu clamor Me tirou de charco De louco Firmou meus pés Aleluia Olha só Salmo 40 Versículo 5 Senhor meu Deus Quantas maravilhas Têm feito Não se pode relatar Os planos Que preparaste Para nós Eu queria proclamá-los E anunciá-los Mas são por demais Numerosos Aleluia Aqui o salmista Está dizendo Eu gostaria de contar A Deus Os testemunhos De tudo que o Senhor Tem feito Mas são tantos testemunhos Aleluia Que eu não consigo Nem numerar Ele está dizendo Eu não consigo Nem dizer quantos são Mas lá no versículo 1 Ele vai dizer Esperei com paciência No Senhor Ele ouviu meu clamor Aleluia Me tirou do charco De lodo Os pés dele Estavam escorregadinhos No lodo Você fica Não tem firmeza Me colocou Num lugar seguro Firmou meus pés Sobre a rocha Então Quem espera em Deus Quem confia em Deus E age de acordo Com a vontade de Deus Vai ter Tantos testemunhos Para contar Que será impossível Enumerá-los Lindo isso Olha só Mateus Mateus 9 20 21 e 22 Nisso Uma mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo De hemorragia 12 anos Chegou por trás dele E tocou na borda Do seu manto Pois dizia a si mesmo Se eu tão somente Tocar Eu Tocar em seu manto Ficarei curada Voltando-se Voltando-se Jesus a viu E disse Ânimo Filha A sua fé A curou E desde aquele instante A mulher ficou Curada Pronto Essa mulher A mulher do fluxo de sangue Ela é conhecida Como uma mulher Que buscou cura Em todos os médicos E a palavra vai dizer Que ela Desprendendo-se De tudo Que possuía Gastou tudo Ficou sem nada E não foi curada Isso serve Para cada um de nós Quantas pessoas Não estão se submetendo A tratamento Amor Mas o seu tratamento Médico Se não tiver A aprovação de Deus Não vai ter cura Não vai ter cura Amor Precisamos ter O tratamento Pela medicina Sim Mas pedindo a Deus A cura Porque só vai acontecer A cura Se Deus permitir Se o Senhor Permitir a cura Ela acontecerá Aleluia Glória Em nome de Jesus Que palavra Olha só Isaías 26 3 Para complementar Tu Senhor Guardarás Em perfeita paz Aquele cujo propósito Está firme Porque em ti confia Aleluia Deus guardará Em perfeita paz Aquele que confia em Deus Meu Deus do céu Que coisa linda Que coisa maravilhosa Jesus E você que está Me ouvindo aí Com certeza Essa palavra Está no seu coração Quais são Seus objetivos Quais são Seus planos Você já falou Com Deus Você já Os apresentou A Deus Você já Contou Para Deus Ah pastor Ele sabe Sim Mas você Chamou ele Para participar Porque nem tudo Que eu desejo E você deseja Que a pastora Jossané Deseja É o que Deus Quer Olha aqui Jeremias 29 11 Que palavra Maravilhosa Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para vocês Diz o Senhor Planos De fazê-los Prosperar E não De causar Dano Planos De dar Vocês Esperança E um futuro Aleluia A palavra Diz assim Olha Em outras versões Planos De fazer Aquilo que você Espera Aqui está dizendo Planos De fazê-los Prosperar E não De causar Dano Planos De dar Vocês Esperança E um futuro Melhor Deus está Dizendo Eu vou Fazer do meu Jeito Mas você Vai ter Mais do que O que você Esperava E você Vai ter A alegria De saber Que fui eu Que fiz Na sua vida Romanos 11 36 Pois dele Por ele Para ele São todas As coisas A ele Seja glória Para sempre Amém É Às vezes Você vai encontrar Muitas pessoas Na sua vida Só e amanhecer o dia Para ele já Entregar Amanhecer o dia Já entrega Agradecendo a noite E já entregando O seu dia Na mão dele Muitas vezes Amor Os crentes Enfrentam a pessoa Você só fala em Deus Você é tudo Deus Claro Tem que ser tudo ele Você é o autor de todas as coisas É Ele que está no comando Tem que ser É Olha o que fala A palavra de Deus Aqui em Provérbios 13 e 4 O preguiçoso Deseja E nada consegue Mas os desejos Do diligente São amplamente E satisfeitos Isso aqui está dizendo Que eu posso Desejar Mas se eu não quero Não quero colocar em prática Deus não dá nada Para preguiçoso Você não conhece Uma história na Bíblia Que Deus chamou Alguém Preguiçoso Que não tinha coragem De trabalhar Todos eles estavam Todo mundo Que Deus chamou Na Bíblia Chamou Porque trabalhava Até Samuel Que foi profeta Sacerdote E juiz Chamado Quando criança Ele estava trabalhando Jesus Cristo Quando veio à terra Ele pequenino Ajudava José Na carpintaria Aleluia Ele menininho Pequeno Estava lá ajudando Fazer os trabalhos Da carpintaria Ao seu pai Terreno José Jesus Cristo diz O meu pai Trabalha o tempo todo E eu também Não paro Em momento algum Ele estava dizendo Nós somos Aquele que Trabalhamos sem parar Aleluia Amém Vamos ler aqui Salmo 119 Versículo 27 Faz-me discernir O propósito Dos teus preceitos Então meditarei Nas tuas maravilhas Pois é Essa palavra aqui Está dizendo Senhor me faz entender Discernir Discernir Quer dizer Analisar E saber O que é de Deus E o que não é Isso é discernimento Compreensão O salmista Está dizendo Senhor Me faça entender O que é teu E o que não é Porque às vezes Aos nossos olhos Um projeto Parece muito belo Muito bonito Mas não é o que Deus quer para nós E aí Como é que vai ser Se não é o que Deus quer Nós não queremos Pode ser o que for Pode parecer Tudo muito belo Tudo muito bom Pode parecer Tudo muito maravilhoso Mas Deus não quer Não é a vontade do Senhor É Deus não quer Então pronto Se Ele não quer Eu também não quero Eu só quero O que o meu Deus quer Aleluia Na nossa oração Nós devemos Eu e a pastora Nós oramos assim Você deve orar também Dizendo assim Deus Nós não queremos Nada que não venha Do Senhor Por favor Deus Não deixe nada Chegar a nós Sem que Seja das tuas mãos Só queremos Só queremos o que Vem das tuas mãos Aleluia Essa deve ser a oração De todo crente Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente isso Discernimento Compreensão Sabedoria Pai querido Deus amado Sim meu Deus De todos os dons Que os seres humanos Têm pai O mais importante Deus É o dom Da sabedoria É o dom Do discernimento Da compreensão Da tua palavra E dos teus projetos E planos Para nossas vidas Paisinho Nós queremos pedir Pai Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Possa meu Deus Nos abençoar Deus nos abençoar Pai Com aquilo Que agrada O teu coração Pois nós queremos Fazer exatamente O que agrada O teu coração Sim meu Deus Não nos deixe Deus caminhar Fora da tua presença Fazendo aquilo Que não te agrada Pai É pai Sem concordância Abre Deus As portas Sim meu Deus Que nos faz Entrar pelas portas Que o Senhor abre Sim E rejeitar as portas Que são abertas Pelo inimigo Pai Obrigado Deus Porque o Senhor Tem cuidado de nós Nós pedimos A tua direção Para nossas vidas Pedimos a tua bênção Pai querido Para todos Que estão conosco Para as nossas Ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Pedimos a tua bênção E a tua direção Para a vida Senhor Daqueles que nos ajudam Teus filhos e filhas Que nos ajudam Com seus Dismos e ofertas Trazendo Deus Trazendo Deus Dismos e ofertas Para a manutenção Da tua obra Abençoa Pai Abençoa todos Que nos ajudam A fazer a tua obra Ensina-nos Deus A fazer aquilo Que agrada o teu coração Sim meu Pai E nos dá Pai querido Deus Amado A oportunidade Deus De fazer exatamente Do jeito Que o Senhor quer Do jeito Que o Senhor deseja Abençoa os que tem Votos e propósitos Abençoa Deus Todos que desejam Ajudar esta obra E pede a oportunidade Para ajudá-la Abençoa Pai A todos que nos acompanham Os inscritos no canal Os que dão like Os que compartilham Abençoa Pai Poderosamente No nome santo E maravilhoso Do teu filho amado Jesus Cristo Amém Amém papai Glória a Deus Daqui a pouco Tem um culto no lar Vamos estar juntos Adorando a Deus Tá bom Vamos fazer o nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe É de graça E você ajuda o canal A crescer Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas ovelhas Em um mundo agitado Onde muitos Enfrentam a solidão E o abandono Há um lugar Que brilha Como um farol De esperança Um refúgio Para os que perderam Seus lares Um abraço caloroso Para os que foram esquecidos Bem-vindos A clínica de reabilitação Casa do Pai Cada tijolo colocado É um ato de amor Cada detalhe Deste lugar É uma extensão Da esperança De uma vida melhor Que está por vir A casa do Pai Foi erguida Não apenas com concreto Mas com alicerces De solidariedade Compaixão E generosidade A casa do Pai É um lugar De recomeço De redenção Onde cada irmão Que vive em situação De rua É convidado A escrever Um novo capítulo Em suas histórias Um lugar Onde veremos Testemunhos vivos Da graça de Deus Histórias de superação E renascimento Junte-se a nós Nessa missão De resgatar vidas Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família Para pertencer